É a liquidação do MAP! É a última semana! Rádio Relógio Toshiba, só 2 de 530 mil cruzeiros, sem juros. System Polyvox Trivox, 2 de 1 milhão e 900. TV Panasonic, 14 polegadas, 2 de 7 milhões e 200. Fogão Brastemp e Deville, 2 de 3 milhões e 200. Geladeira Prostóximo, 2 de 4 milhões e 700. Forno Microondas Brastemp, 2 de 5 milhões e 400. Tudo em duas vezes, sem juros. É a liquidação do MAP! Não perca, é só até sábado! Oh, MAP! Minha liquidação do MAP!